Oi pessoal, vou tomar o meu cafezinho aqui agora, que eu acabei de passar e vou mostrar para vocês também, eu gosto dessa manteiguinha, eles falam que é de leite, mas faz com creme de leite também, ela é feita com creme de leite, essa banana aqui gente, comprei ontem, então eu não tenho certeza do nome dela, mas me parece, vou pesquisar, me parece que é a Santomé, ela tem um gostinho diferente das outras, mas é gostosa, banana de Santomé, olha a cor dela gente, diferente né, vou experimentar meu cafezinho aqui para ver se está bom, humm, delícia, eu vou comer com pãozinho, tem um pãozinho caseiro também que eu comprei aqui, e é muito bom, né gente, olha, vou pesquisar sobre essa banana aqui, depois eu volto a colocar para vocês, tá, eu peguei só quatro, comi uma já, para experimentar, ver como que é o gosto dela, mas ela é gostosa, achei ela diferente, nunca tinha visto, dessa cor, olha, mais um olhinho de café, ai, é muito bom gente, eu tô com dor de estômago, mas eu amo café, nossa, é difícil né, olha que delícia, muito bom, tchau pessoal, tenha um ótimo dia para vocês, tchauzinho.